Toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor Cada dia que passe eu a mais quero por perto, venero Ela é a razão do meu viver, me assina o hemisfério É mais feliz quando com ela eu estou, tudo é mais lindo Não vale as horas com o amor, faz parte de mim Quando acordo, dá de manhã o som do quarto E cada noite inteira com a gente, no samba, sua companhia é comigo Presente sempre desde meus sonhos, é sem abandono Desde quando abo ou fecho os meus olhos, na rede, fora, na varanda Meu amor, por ela aumenta cada segundo, me encantou Me apaixonei, então a quero assim, tá sempre até o fim És importante pra mim, e sob a luz do luar ou do sol Não importa o lugar, estar contigo é um alívio Torna o meu mundo num paraíso, não tem palavras pra explicar O meu amor, eu amo Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso Eu amo É a alma do meu corpo, na seu corpo, vivo por você Eu amo Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso Eu amo É a alma do meu corpo, na seu corpo, vivo por você Só de pensar nela, meu coração acelerado quase explode Atravesso barreiras ou além, tudo que eu quero é estar sempre com você Se eu ouço o rádio, estou com ela, minha flor Emana um calor que faz brotar suor em meu corpo É fonte de energia positiva que me traz paz e que me faz cada vez mais Esquecer as mágoas do meu coração Nesse mundo não me faz refém, meu ganha-pão tornou-se a paixão Dos meus privetes que se divertem Ouvindo rap nos ensaios toda terça e quinta Junto com ela na sua vela, fico mais feliz Pois é o que eu sempre quis, como meus manos dizem Compromisso é mais pra mim, então pra ela é seu fiz Eu amo Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso Eu amo É a alma do meu corpo, vou na seu corpo, vivo por você Eu amo Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso Eu amo É a alma do meu corpo, vou na seu corpo, vivo por você Eu amo Fonte de prazer para meu viver, é o que eu preciso Eu amo É a alma do meu corpo, vou na seu corpo, vivo por você Eu amo você Eu amo você 2005 Vai DJ Cia, função RHK Sérgio Escada Realizando mais um sonho a todos que Endoidam por ela Pela música Muito amor, paz no coração, consciência na caminhada E principalmente fé em Deus A você que sofre por ela Mas leva ao mesmo tempo Tranquilidade naquele momento solitário De nossas vidas Salve KLJ, tamo junto Aê Juliano, é nóis E aí Nino Cobra Toda rapaziada da Zona Oeste, Zona Norte Zona Leste, Zona Sul Todos que acreditam no Rap Muito amor, e aí Evine E aí Moza, Gordô, Rine ADBS, Calado, Nego Vando É Leão, Sangrão Pichote, e aí Pupão Nitro, G Kikulatino, Guionet Sombra, Lakers, Fox Tamo junto Função RHK Na cena Mais um gombo pra nossa corrente São vários amigos De coração Grande salve de Jaycea Tá aí Rap nacional, rapaz Função RHK Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Eu amo você Aelse Obrigado.